E a gente fala agora sobre a eleição para a Câmara de Vereadores em Aracaju. Dos 20 candidatos à reeleição, apenas 8 conseguiram permanecer na casa. Veja a nova composição da Casa Legislativa. Foram reeleitos Irã Barbosa do PT, Vinícius Porto do DEM, Lucas Aribé do PSB, Bigode do Santa Maria do PMDB, Anderson de Tuca do PRTB, Dr. Manuel Marcos do PSDB, Nitinho do PSD, Dr. Gonzaga do PMDB. Foram eleitos Kit Lima do Rede, Juvencio Oliveira do DEM, Zezinho do Bugio PTB, Isaac do PCdoB, Pastor Alves do PRB, Evandro Franca PSD, Dr. Emília Correia do PEM, Elber Batalha do PSB, Seu Marcos do PHS, Jasô Neto do PDT, Fábio Meireles do PPS, Palhaço Soneca do PPS, Tiaguinho Batalha do PMB, Professor Bittencourt do PCdoB, Cabo Amintas do PTB, Américo de Deus do Rede.